Dia Mundial do Rádio Olá, minhas caras e meus caros, eu, Reinaldo Azevedo, nesse dia do rádio, tenho a dizer a vocês o seguinte, consta, e nós temos muitas referências na literatura, que os amores verdadeiros, aqueles mais intensos, são os que se descobrem na maturidade, e foi o que me aconteceu com o rádio, eu comecei a trabalhar nesse veículo, eu já tinha 53 anos, até então toda a minha experiência era voltada para o texto, e foi amor intenso à primeira vista, ou ao primeiro microfone, né, e não quero parar nunca mais, até quando eu conseguir, e essa experiência para mim chega ao auge da qualidade, da satisfação profissional, aqui na Pand News FM. É isso aí, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.